Olá, meus amores! No vídeo de hoje o tema é como acelerar a minha transição. Será que dá certo? Então, bora lá pro vídeo! Oi, gente! Então, meninas, tem muitas meninas perguntando aí como acelerar a minha transição. Já falei em vários vídeos pra vocês, né, sobre esse assunto, né? Tem muitas meninas falando, meu cabelo, os brancos, é só na frente e eu quero ele todo grisalho. Então, gente, eu já vou responder pra você. O nosso cabelo é assim. Às vezes, tem pessoas que têm os cabelos grisalhos mais pro lado, mais no meio do couro cabeludo, mais pro fundo. O meu são mais na frente e aqui atrás, mais escuro, né? Então, gente, mas eles não vão ficar assim toda a vida. Então, conforme vai passando o tempo, os anos aí, a tendência é ficar mais grisalho os nossos cabelos. Então, tem meninas falando, Marili, eu quero meu cabelo igual o seu. Também é difícil. Então, cada pessoa tem o seu jeitinho. Tem as pessoas que têm os grisalhos, é... Bastante grisalhos misturado com os pretos. Aí, dá aquele grisalho bonito. Tem as pessoas que têm mais brancos do que escuro, né? Tem as pessoas que têm totalmente branco. Então, gente, então é de pessoa pra pessoa. Aí, tem a pessoa que fala assim, eu quero acelerar o procedimento da minha transição. Gente, é um pouco complicado esse assunto aí. Porque tem mulheres lindas, maravilhosas, que fizeram esse procedimento da decapagem, né? Descoloração. Isso aí, eu não aconselho, porque vai agredir muito, muito os seus cabelos, né? No início, quando você está lá no salão, gente, eu tô falando porque eu vejo o depoimento das meninas lá no grupo Dicas para Grisalhas. Que já passaram de 220 mil mulheres. Vou deixar o link aqui pra você estar acompanhando lá também. Tem muitas dicas maravilhosas. E o que eu vejo lá, é as mulheres que passaram pela transição assim, rapidamente, querer fazer uma descoloração. Então, acaba ficando com o cabelo judiado, né? Um pouco estragado, porque, às vezes, por valores, procuram um profissional que não faz o trabalho assim, corretamente. Então, tem mulheres que procuram um bom profissional. Tem gente que faz um trabalho, gente, que fica, ó, muito perfeito. Não estraga muito o cabelo. Não vou falar, não estraga muito. Porque, como é uma decapagem, gente, muitas tintas, muitos anos você pintando seu cabelo ali. Os fios absorveram muita tinta no decorrer de vários anos. Então, quando você vai fazer uma decapagem, então, o produto que eles passam é um produto, assim, bem agressivo para os fios. Então, ali você vai precisar de muita hidratação, né? Vai ficar uns fios, assim... Tem gente que fica os fios até emborrachados. Vem a quebra. Então, gente, o meu conselho para você é ter paciência. Como eu tive, tem muitas meninas tendo paciência, né? Eu não vou conseguir hoje, mas eu vou estar mostrando fotos de meninas aí que passaram pela transição. Estão tendo paciência. Estão bonitos os cabelos. Estão muito lindos os cabelos, gente. Eu passei pela transição sem corte. Então, você também consegue, né? Sempre fazendo uma hidratação, fazendo um penteado legal no seu cabelo. Sem você passar por esse procedimento de química forte. Para estar tirando a tinta, entenderam? Então, meninas, como eu sempre falei para vocês. Por que eu aconselho não a decapagem, não a descoloração? Porque você vai estar, de novo, lutando contra a raiz do seu cabelo. E o que nós queremos, gente, é liberdade, né? Então, se você vai lá, faz aquela decapagem, descolore todo o seu cabelo. Aí, no outro mês, o que vai acontecer? Vai aparecer os fios pretos que você tem lá nos seus cabelos, né? Aí, você vai ver aqui todo descolorido. Mas, a raiz está ficando preta. Aí, vai ficar aquela guerra com você e seu cabelo novamente, né? Porque antes a guerra era contra os fios brancos. E depois que você fazer uma decapagem, você vai querer uma guerra com os fios pretos. Entenderam, gente? Então, por isso que eu falo para vocês. Nada de ansiedade, né? Faz tudo certinho. Bonitinho, bonitinho aí. Com paciência, espera, gente. É muito bom. Depois, é muito gratificante o efeito. Muito gratificante mesmo, né? Resultado maravilhoso. Porque você vai ter um resultado natural. Totalmente natural. Nada artificial, tá bom? Para você que está com pressa, né? E não quer esperar muito tempo a transição. Deixa só uns fiozinhos para você se acostumar com os brancos. O que acontece também com as meninas que fazem a decapagem, né? A descoloração. É assim, muito assim... Para você que está com tinta no cabelo ali. E de repente, seu cabelo se tornar assim, igual o meu. Claro, é um choque. Não só para você, mas para as pessoas que estão ali junto com você, né? E você vendo os seus cabelos ali, tornando ele aos poucos, né? A formação do seu cabelo. Você vai vendo como que ele é. Aos pouquinhos, você vai se adaptando a ele. Você vai se acostumando com os seus cabelos como ele é, entendeu? Do que você levar aquele choque. E também tem aquelas meninas que querem fazer o corte radical, gente. Toma cuidado para você não se decepcionar. Porque você está acostumado com os fios longos, igual o meu. Você já imaginou, gente? Eu com o cabelo raspadinho. Então, é a mesma coisa de você. Se você nunca teve um corte curtíssimo, né? Nunca radicalizou ali seu cabelo curtíssimo. Aí você vai, ah, eu vou acelerar, vou tirar logo essa tinta, vou cortar bem curtinho, né? Passar maquininha mesmo. Aí depois vem o arrependimento, aí é difícil, né? Porque não tem como mais voltar atrás, né? Aí você já vai ter os olhares das pessoas, né? Tem pessoas que olham para você, nossa, será que fulano ficou doente? As más línguas, o povo é desse jeito. Eu acabei de conversar com a minha cunhada, que ela emagreceu. Aí já perguntaram para ela se ela estava doente. E é assim, se você está gorda, as pessoas falam. Se você emagrece, as pessoas já falam. Você ficou doente? E é a mesma coisa do cabelo. Se você raspar, radicalizar, aí as pessoas nem sabem, nem te conhecem e falam, olha lá, está doente, gente. Então, esse é o meu ponto de vista, gente. As pessoas vão ficar perguntando e você vai ter que ficar toda a vida. Ah, gente, eu estou na transição. É que eu não quero mais pintar meu cabelo. Radicalizei meu cabelo por causa disso. Então, é melhor você ter paciência, como muitas mulheres estão tendo paciência, né? Tem aquela receitinha do limão, que eu já falei para vocês, né? Tem vídeo aqui, vou deixar, não vou falar mais não, gente. Tem vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Como tirar a tinta dos cabelos usando o limão. Mas eu vou adiantando para vocês. Não é uma coisa que você vai passar o limão e já vai sair a tinta, gente. É muitos anos de tinta ali naqueles fios. Então, aos poucos, vai clareando. Ele vai te ajudar, né? No aceleramento aí de tirar a tinta dos cabelos, tá bom? E também tem as matização, que tem aí dica no meu canal também. Vou deixar o link de uma receitinha de matização aqui embaixo também. Vai lá e assista, tá bom? Então, essa é a dica que eu tenho que falar para vocês. Deixa eu responder algumas perguntinhas, tá bom, gente? Então, tem pessoas perguntando para mim. Marília, é verdade que a Violeta resseca os cabelos? É mito, gente. Eu já falei, o meu nunca ressecou. É mito, gente. Três gotinhas de Violeta de Ciana. Não vai alterar o seu creme em nada. A não ser que o creme que você está usando, ele não se adaptou com os seus cabelos. Entenderam? Pode fazer aí. Eu sempre faço. Gosto muito dessa receitinha. Já vou deixar o link aqui para vocês. O link da matização com a Violeta de Ciana. Então, a Violeta de Ciana, gente, não resseca os cabelos. É mito. Tem vídeo também. Os mitos sobre a Violeta de Ciana. Eu vou deixar o link aqui também para você assistir. Eu falo tudo sobre a Violeta de Ciana lá também, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Quero mandar um beijo para todas as meninas que estão aí junto comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clica no sininho para receber notificações de mais vídeos. Não dou só dica de cabelo aqui. Dou dica de todas as coisas que eu gosto de estar fazendo aqui no meu canal. Se você gosta de mexer com plantas, se inscreve aqui. E também, gente, eu vou mandar um beijão para Ediene Gregório que falou. Você é muito fofa. Eu queria ser sua vizinha para tomar aquele café da tarde para você. Beijo, sua linda. Eu que queria ser sua vizinha. Você deve ser uma pessoa muito amável. Deus abençoe por estar junto comigo aqui. Quem sabe a gente não toma um dia um cafezinho da tarde juntas, né? Deus abençoe sua vida grandemente. Beijo para todas as meninas, todas as grisalhas e todas as não grisalhas que não conseguiram assumir os seus grisalhos ainda. Mas sempre estar aqui junto comigo no meu canal, né? Um dia, quem sabe, você se torna uma grisalha, assim como eu, né? Mas se não for daqui de dentro, fica como você se sente bem. Como você se sente melhor, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau! Olá, meus amores! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês sobre Devo acelerar o procedimento do... Ah, meu Deus do céu! Olá, meus amores! No vídeo de hoje o tema é... Será que... Olá, meus amores! No vídeo de hoje o tema é... Como acelerar o... Meu Deus! Pai, puxa só uns fiozinhos de luz Se alguém tossina ali, minha sobrinha Puxa só uns fiozinhos de luzes nos seus cabelos Pra você que está com... Eita! Tá fazendo aquele corte radical Se ela é acostumada com aquele cabelo É... Mãe! E as... Tá me pegue E também tem aquelas meninas Que querem fazer o... Tchau, 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 tchau E aí